Olá, eu estou aqui para falar com vocês sobre os Jets, que chegaram à 23ª edição e alcançaram um recorde. Em 2013, cerca de 120 mil alunos-atletas participaram dos Jogos Estudantis do Tocantins. Em comparação à última edição, este número aponta um aumento de 30% na quantidade dos participantes, que este ano representaram 300 unidades escolares de 133 municípios tocantinenses, unindo todas as regiões do Estado em confrontos esportivos. Os Jets proporcionaram aos participantes medalhistas a chance de representar o Tocantins nos Jogos Escolares da Juventude, as antigas Olimpíadas Escolares. Por sinal, em 2013, os participantes da rede estadual de ensino deram o show. Não à toa, eles são a maioria a integrar as delegações tocantinenses para as disputas nacionais, já que eles conquistaram a primeira colocação no quadro geral de medalhas das categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos do Jets. E este feito inédito é fruto do investimento do governo do Estado no aprimoramento esportivo dentro dos ambientes escolares. Se até 2010 foram destinados 538 mil reais ao Jets, na atual gestão, o total investido ganhou novos números. Para ser exato, ele mais do que triplicou, chegando a um montante final superior a 1 milhão e 700 mil reais. Entre os dias 9 e 14 de setembro, a primeira delegação do Tocantins foi até o Rio Grande do Norte, para competir nos Jogos Escolares da Juventude. E os alunos atletas tocantinenses representaram muito bem o nosso Estado. Como podemos acompanhar no vídeo? Bem-vindos a Natal, capital do Rio Grande do Norte e do Sol. Para alguns, tantas belezas naturais e novidades podem servir de distração para os olhos e a concentração. Já para os alunos atletas tocantinenses da categoria 12 e 14 anos, não. Tudo isso serviu de inspiração. Inspiração essa, convertida em medalhas para o Tocantins nos Jogos Escolares da Juventude. Debutante na competição nacional, Bia se destacou entre as demais competidoras do ciclismo e conquistou o direito de ser chamada de Garota de Ouro do Tocantins. Isso ao ficar no lugar mais alto do pódio, na prova de pontos da modalidade. O feito, segundo a nossa pequena ciclista talentosa, é uma das melhores experiências que ela já viveu. É uma das melhores coisas que eu adoro, porque eu sou a primeira campeã a levar a medalha de ouro para o Tocantins e é o melhor orgulho para mim. Aí, eu sou campeã, valeu! O orgulho pela conquista não foi só da Bia. Pai, técnico e torcedor, Sérgio fez questão de acompanhar de perto a performance da filha, o que o fez vislumbrar até uma possível profissionalização da aluna-atleta. Para nós, de Tocantins, isso é uma honra muito grande, né? Porque a primeira atleta do ciclismo leva a medalha de ouro. Nós temos aí já ouro com outros esportes, outras modalidades, né? Lá em casa, ela é dona de casa, ela é uma estudante, ela é uma atleta. Ela tem os seus exemplos, né? Ela tem sua dedicação em casa. Ela ajuda a mãe, ela tem o horário de estudar todos os dias, né? E ela tem o horário de treinar todos os dias. Porque o ciclismo, isso aqui é um passatempo. Mas quem sabe um dia pode virar ser um profissional, né? Mas tudo pode acontecer, né? O estudo tem que ser em primeiro lugar. Outro estreante nos Jogos Escolares que brilhou foi o judoca Jonas. Competidor nato, o aluno-atleta não ficou satisfeito com a prata conquistada, mas reconheceu o valor da vice-colocação na competição. É muito importante essa medalha, pois é o primeiro ano que eu venho para o Jefes e eu já consegui uma medalha, é muito importante para mim. Só que como todo atleta de judô que treina muito, quer o ouro. A derrota em si, ela é ruim, mas ela é válida para ganhar mais aprendizado. O resultado deste ano no judô, eu acredito que é fruto do trabalho que a gente vem realizando no estado. Com realização de campeonatos, intercâmbio fora, o nível dos atletas melhorando a cada ano. E nessa etapa, a gente tinha expectativa de medalha, com o Jonas, com outros atletas. A maior expectativa era com o Jonas e se concretizou. E tivemos boas surpresas. O Hélio, que lutou muito bem. O Pedro, que fez praticamente uma final e perdeu para o menino que foi campeão. Perdeu na bandeira para o menino que conseguiu ser o campeão. Então, nessa etapa, foi excelente. Eu acho que é um papel fundamental dos jogos. Além da oportunidade dos atletas estarem interagindo com outros estados, como é o caso do Tocantins, que está com essa delegação aqui, representando todas as escolas e o povo do Tocantins, é também a identificação de talentos. Atletas medalhistas, como é o caso do ciclismo, como é o caso do judô, de vocês que hoje conquistaram medalhas, poderão no futuro ser atletas também de uma seleção nacional. Mas o mais importante é eles estarem aqui, se sentirem bem atendidos, terem a honra e o orgulho de representar o Tocantins e, principalmente, entenderem que eles podem ter uma vida melhor graças ao esporte. É, meu amigo Ulbner, até o momento da nossa conversa, você estava certo. O Tocantins havia conquistado apenas duas medalhas. Uma com a Bia no ciclismo, medalha de ouro, e outra com o Jonas, no judô, que foi prata, vice-campeão. E a nossa realidade, nesse instante, mudou, porque o Tocantins também é vice-campeão no vôleibol feminino, fazendo assim, dessa maneira, com que nós tenhamos uma das mais vitoriosas campanhas do Tocantins nos Jogos Escolares da Juventude. E esta vice-colocação veio repleta de significados bons, pois ela marca a conquista inédita da prata nessa categoria, que garantiu também a igualmente inédita subida do vôleibol tocantinense feminino para a primeira divisão da competição na próxima edição. Mesmo sem o ouro no pescoço, a Capitã Bia louva a vitória obtida pela equipe. A gente treina o ano inteiro para isso. E mesmo que nos outros anos nós não tenhamos conseguido, esse ano a gente batalhou muito, muito, muito e conseguiu. A gente fez o nosso melhor. Nossa meta está garantida, que é subir de divisão. É medalha também, medalha de prata. Eu mesma só tenho de bronze, da nacional. Além das medalhas e subidas de divisão inéditas, as meninas do vôleibol ainda somaram outra conquista valiosa. Três convocações para a seleção brasileira de base. Se para as alunas atletas Bia e Ana Caroline, a convocação não é uma novidade, para a Lia foi sinônimo de uma estreia dos sonhos nos Jogos Nacionais. Como não só de medalha se faz uma competição como os Jogos Escolares da Juventude, vale aqui destacar também o intercâmbio cultural, vivenciado pelos tocantinenses e a ótima participação de todos os nossos alunos atletas, que batalharam e mostraram o talento que tem nas áreas de competição. Quatro deles, inclusive, já entraram para a história do esporte do Estado, como os primeiros representantes do Tocantins na modalidade badminton. E eles falaram dessa honra conquistada. Para mim é muito bom ser um dos primeiros atletas a participar das Olimpíadas Escolares. A minha primeira vez, portanto, não deu para ganhar, foi muito bom. Me senti muito bem representando o Estado do Tocantins. Foi bem bacana, a gente pega muita experiência. É uma alegria imensa representar o Tocantins aqui no Natal. Estou muito feliz porque eu pude conhecer cidades novas, pessoas legais e melhorar um pouco do meu badminton. Ao final da competição em Natal, a chefe de delegação, Valtinete Neves, fez um balanço positivo da participação tocantinense. A participação foi excelente, né? Os nossos alunos participaram com toda a garra, disputaram medalhas, conquistaram medalhas. E foi assim a interação, toda essa dinâmica de estar presente aqui num evento como esse. E essas crianças, esses nossos alunos vão levar com certeza para a vida essa experiência que eles vivenciaram esses dias aqui. A dirigente revelou ainda que os alunos atletas da categoria 15 a 17 anos já estão se preparando para os jogos. Os nossos alunos já estão treinando, já sabendo que vão representar o estado do Tocantins, porque a seletiva já terminou, já foi concluída. E a expectativa é muito grande, que também nós possamos ter bastante sucesso ali durante as competições, trazer medalhas para o Tocantins. E ter uma excelente participação ali durante os jogos na cidade de Belém. É, como bem adiantou a Val, o próximo desafio para os talentos esportivos tocantinenses da categoria 15 a 17 anos acontece em Belém, capital do Pará, entre os dias 7 e 16 de novembro. E olhem só a moral com que eles vão para as disputas. Confira essa verdadeira tropa de elite do esporte brasileiro que está na torcida pelo Tocantins. Aí galera de Tocantins, queria desejar boa sorte para vocês, continuem batalhando, lutando. Se eu sair de Rio Branco do Acre e conseguir vencer através do esporte, tenho certeza que vocês também conseguirão. Eu fracassei muito para ser uma campeã, então não esperar que no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano você vai ganhar. Não, você vai perder muito até chegar lá, mas persevere que um dia a vitória vem e vai valer muito a pena. E tenho certeza que lá no Tocantins tem muita gente talentosa, tem muita gente com realmente essa vontade, que é o que faz a diferença. A nossa vontade faz toda a diferença, eu tenho certeza que a gente vai ter muitos campeões lá no Tocantins. E eu vou estar torcendo por vocês. Você, a rede de Tocantins, acredita, cara, que você pode conseguir. Treina, treina e treina mais. Quando estiver cansado, treina mais, porque o resultado vai vir e você vai conseguir. Aí galera do Tocantins, um beijão, boa sorte, vão com tudo. E a gente está aí para ajudar. Qualquer coisa é só dar um toque. Força, honra e fé. E acredito nos seus sonhos, que tudo é possível quando você quer. Tocantins, um grande beijo para todos vocês e fiquem com Deus. Galera do Tocantins, um abraço, Daniel Paiola, um beijo no coração. E aí galera do Tocantins, muita sorte, boas competições e que dê tudo certo. Valeu! Tocantins, um abraço, Daniel Paiola, um beijo no coração.